É família, esse aqui será a mais nova evolução da Guardian, cara Pra quem não sabe, a Guardian, o layer dela é tudo liso, não dá muito ponto de impacto, tá ligado? Então, essa peça aqui futuramente dará uns pontos de impacto pra Guardian que vocês vão ver Que vai deixar ela ainda mais agressiva Quem sabe um pezinho a mais pra ela, né? Essa peça não tem peixe que ela é de plástico Mas nós podemos acrementar dentro dela, fazer algumas melhorias, né? Então, salve Blader, sejam bem-vindos a mais um vídeo com ela, rapaziada E no vídeo de hoje, trazendo pra vocês um vídeozão insano com meio caseiro, cara Eu tava de boa aqui, pá, tentando desenrolar o conteúdo Achei essa parada aqui, beleza Eu vi que ia pra Guardian, pá, eu vi que ia encaixar O que eu precisava era só passar uma faquinha aqui pra deixar ela mais largo E fiz isso, beleza Beleza? O negócio encaixou com uma maravilha, velho Então, meio que virou uma Gear pra Guardian, velho Deixou ela mais larga, cara Ficou liso, mas ficou mais larga, doido, olha isso Ficou da hora, cara, guardiazinha, aí, ó Ficou da horinha, cara Deixa eu tirar uma fotozinha assim pra Thumb Beleza Ficou da hora, cara, ficou ruim, não É tipo A gente pode dar uns pontos de impacto da hora pra ela também, né? Deixar mais agressivo essas paradas, tá ligado? Então é isso aqui, família É isso aqui É testar aqui pra gente já Vê em batalha o que a gente pode melhorar com essa Gearzinha dela Que deixa ela, sim, bem maior Vocês podem ver aqui, ó Que meio que Ela ficou maior, ó Ela era até esse ferro em preto aqui Agora tá aqui, ó Então, deu uma aumentada nela A gente pode pôr ponto de impacto Mudar a ponta, quem sabe, né? Porque a ponta dela já tá Muito desgastada E é isso, velho Vamos fazer umas batalhinhas de teste Vamos pôr a Guardian Pra lutar primeiramente contra A Raio Vermelho, né? E quando a gente coloca A Serpente aqui A Perfect Serpente E é isso, família Vai deixando seu likezão Se inscreve no canal Pra fortalecer a gente E compartilha com os amigos também, beleza? Ativa o sininho E me segue no Instagram Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo Eu acho que ainda vai tá no Twitter, né? Eu vou ter que pôr do Twitter também aí Né? Vambora Primeira batalha E lá vai Ó Caraca Wow Que bom, mano Cara, nem como não, velho Porque a Raio Vermelho, mano É a Raio Vermelho Vai continuar sendo a Raio Vermelho Em todas as hipóteses, velho Isso é louco 1 a 0 pra Raio Vermelho Lembrando, é uma batalha de testes, então Eu vou ter que trocar uma linha ali, beleza? Já volto aqui Volto aí Foi rapidinho, né? Só pegar um fio dentalzinho ali Fazer uma dupla parada aqui E se esquece, né? Cocoricó Vamos lá, continuando Batalha até 2 pontos Como eu disse Tá 1 a 0, então Bora que bora Let it work Let it work Let it work Todo interrujado já E algumas variações na pintura Aí meio que ele tava mais Dando mais na tento Agora não tá não Agora tá mais tranquilo Pra ele vencer Colocar tá 1 Vamos lá, continuando Vamos rolando a linha aqui E vocês vão aí Deixa no like Deixa no like Deixar Comentar aí no vídeo Sugestões Vídeos novos Que eu posso fazer Mas tá meio difícilzinho Mas a gente Vai continuando aí Eu tenho que me organizar Melhor Que é curso Traz Escola É um monte Rulo, galera Não é rolo, né? É porque Ela vai crescendo E vai ter que Coisar nas coisinhas Olha a velocidade dela, cara Ó Ó Olha isso Ela não ficou no centro A ponta dela é de borracha Aí meio que virou um keep Ficou mais centralizado Como uma botinha de defesa Mas vai mudar isso também Não vai transformar essa guarda Em uma baita Ataque assim Rapaz Que ela vai ser Uma das mais bravas Vai entrar pras Quatro supremas Do canal, tá ligado? É, bora montar um Boa, cara Tipo, tem os quatro supremos, né? Que é Beyblade Burst normal A gente pode montar, tipo As quatro supremas Beyblades, né? As três supremas Pra ficar diferente As três hiper mega Velozes rápido Vencedoras Alguma coisa assim Um a zero Ó, dois a um Eu ia falando errado aqui Né? Acho que é uma boa ideia, né, galera? Vamo lá Vamo pôr ela aqui Agora eu ainda vou pôr Nossa, querida Esse perfect serpente, cara É A bichinha com armadura de ferro É ferro mesmo, é um ferro muito Ferro Tá ligado? Ferro Vamo lá Let rip Opa Opa Outro probleminha pra resolver Nesse da ponta Eu queria ficar saindo aqui Ixi Ixi Essa monta, velho Eu tenho que colar ela de novo ali Só achar o lado certo Aí, foi Beleza Lado certo e contrário Deixa eu ver se é pra cá, mesmo É pra cá Vamos lá, né? Opa Tô rolando errado, galera Tô falando Meu Deus O negócio tá dando errado aqui Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Confia, confia Vamo lá 3, 1, let rip Let rip Agora vai Ó Eita Essa serpente Caraca Ela não perdoa não, hein? Você tá doido Mano, minhas linhas Tá tudo véia, velho As linhas de lançar 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 Tem que renovar tudo Acho que tinha um mês Que eu não usava elas Assim, diretão Né? Ficou sem usar Ressecou E... É isso, né? Tava usando mais comprado Pra ter mais faixa de conteúdo Tá chegando, galera Tá chegando As Beybladezinhos, velho Tá chegando Saver Vault Criar Astrategia Tá chegando Uou Caiu bem aqui, mano Caraca Uou Mas moço Tá boa, né? Ela tá 2 pontos, né? Vamos lá Eu vou falar aqui O que eu vou fazer com ela, velho Deixa eu só montar aqui As Beybladezinhos Só pra gente Prolongar um pouco mais o vídeo Pra gente ir conversando E vocês interagindo Olhando as batalhas também, né? Que isso não fica bem chato Deixa eu enrolar aqui Enrolar certo Se enrolar errado E dá ruim Né? Beleza Vamos lá 3x1 Lari Rurf 3x1 Lari Rurf Antiga, né? Tá velho Foca nela Foca nele Foca Não tá focando nele? Eu acho que tá Não, tá focando sim Lá, ó Tá meio velhinha já Vai trocar também Vai pôr uma de borracha assim mais Que dá mais atrito, doido O bichinho vai entrar na arena como? Vai cair na arena E vai tá correndo já Cê é louco Aí quando acabar o gás Aí já tá morto mesmo Aí acabou Mas, família Este foi o vídeo Espero que tenham gostado, né? Se gostou É deixar aquele likezão, né? Deixar pra ajudar a gente Inscrever no canal Se é novo aí Compartilhar com os amigos Também pra ajudar a gente No crescimento No alcance dos vídeos aí Pra gente Já Reestabelecer o canal aqui Os vídeos tudo normal assim No 12, cara Tá ligado? Amanhã vai ter vídeo também Pra compensar O fato dessa semana Eu ter gravado na terça E hoje na quinta, né? Então, amanhã sexta Vai ter vídeozinho também Pra gente completar os vídeos da semana E é isso, né? Fique com Deus Um forte abraço E até aquele próximo vídeo Até amanhã Fala aí, família E falou